E fala aí galera, eu tô aqui rimando só pra falar que esse vídeo é rimar e eu tô gravando um vídeo Vendando, bem louco, não tenho nada pra fazer na minha vida, por isso que eu vou fazer um rap bem legal Então vamos lá pro vídeo, é sensacional Galera, eu não tô fazendo esse rap pra mulher galera não Por isso não comenta que eu sou um cara ruim não Então vamos pular Não sei se tá pegando, mas bora lá Chego aqui só pra falar que essa rima de arrasar não adianta escapar, vou sempre se encontrar Meu canal já é uma coisa muito ruim no YouTube, quero ser melhor que todo Só se foi pra ser ruim, não entendo Eu sou um cara animal nesse YouTube, porque eu quero ser sensacional Não tenho fama, eu nem tenho dinheiro no meu bolso, quero ser melhor que os outros Não entendo, eu sou esgoto, decepção Meu canal é um lixo, porque eu fui fazer isso, eu não aguento esses muitos vídeos já postados na minha vida, porque continuo com essa mentira Paz, eu sou falo que eu sou gemado no free party, mas não entendo, eu sou agonista de amantes por vontade Nem compro nem tenho dinheiro, posso mostrar pra vocês Só tenho 41 centavos na verdade pra vocês Cês achando que eu tô mentindo, cês não entendem? É difícil dinheiro, eu não consumo nenhum lixo Não tenho carnavão na minha vida, minha luz é péssima, minha voz nem é consumida Não entendo, esse rap é improvisação, por isso vai ser muito ruim Meu irmão, não adianta falar mal de mim então, porque eu não sei fazer rap muito bem Meu irmão, não adianta de tá assistindo, sacanagem, melhorou o que todo Só se for o de verdade, não sei o que eu tô falando, meu Deus Essa rima tá pra cima Tô com o que eu vou inventar de fazer isso Chego aqui só pra falar, o YouTube tá ruim, não adianta negar Acabou